A cidade é a gente que faz com amor e dedicação, tenho orgulho de ser daqui Venturosa, esse é o meu chão. Obrigado Venturosa! Nossos agradecimentos a todos que participaram das festividades em comemoração aos 57 anos de emancipação política de Venturosa. A festa estava linda, queremos externar nossa gratidão a todos os Venturasenses, a todos o nosso muito obrigado. Atenciosamente, doutor Eudes Tenório, prefeito de Venturosa. Prefeitura de Venturosa, nossa gente em primeiro lugar.